Já provou cerveja com sabor de pizza? E cerveja que lembra um vinho? Pois eu trouxe pra vocês hoje duas cervejas que têm essas características e acabaram de ganhar medalha de ouro numa competição de cerveja. Vem comigo! Fala, rapaziada! Eu sou o Gil Lebre, sou melhê de cervejas, mas hoje eu vou fugir um pouquinho do assunto e vou falar de pizza e de vinho. Bom, vou explicar. Na verdade, eu vou falar de cerveja que se inspirou numa pizza famosa, que é a Marguerita, e também se inspirou no vinho. Criou essa cerveja aqui do estilo Barley Wine. Essas duas cervejas são produzidas pela cervejaria Alpendorf, que é uma cervejaria familiar que fica ali em Nova Friburgo desde 2007. E o nome Alpendorf significa, mais ou menos, traduzindo do idioma alemão, Vilarejo dos Alpes, uma homenagem à cidade de Nova Friburgo, já que ela começou como um vilarejo localizado ali nas montanhas do Rio de Janeiro. E, recentemente, eles participaram do Concurso Brasileiro de Cerveja, que é uma competição que rola todo ano lá em Blumenau, Santa Catarina, e eles ganharam medalha com essas duas cervejas aqui. A primeira delas que eu vou falar é a Marguerita Goze. Ela segue aqui uma receita alemã, de um estilo chamado Goze, que é bem peculiar. É um tipo de cerveja que leva sal. Porque, antigamente, quando era produzida lá na Alemanha, a localidade tinha um rio, uma água ali na região que banhava ali, e era uma água salina, salgada. A gente está falando de épocas que você não conseguia tratar essa água, tirar o sal, né? E acabavam também temperando esse tipo de cerveja com semente de coentro. É também uma cerveja suavemente ácida, mas muito refrescante e bem bacana. Já a outra cerveja aqui da Alpendorf é a Barley Wine Reserva Amburana. Também uma cerveja que ganhou medalha de ouro na competição. E é uma cerveja super especial. Não tem esse nome à toa. É para lembrar realmente um vinho, porque é potente. E aqui vai além. Porque além de ser um estilo super complexo, mais alcoólico, mais encorpado, inclusive uma cerveja de guarda. Que por ter uma estrutura bacana, um teor alcoólico mais elevado, ela envelhece durante os bons anos aí. Inclusive recomendo provar ela hoje, comprar algumas outras garrafinhas aí para guardar, para provar ao longo dos meses, ao longo dos anos. Essa edição aqui, pessoal, ela ainda é envelhecida em barril de amburana, que é uma madeira tipicamente brasileira. Essa madeira, esse barril, na verdade, ele tinha previamente cachaça. E lançaram essa cerveja aqui. Bom, gente, aqui, servida na tacinha própria da Opendorf, é uma cerveja de coloração amarela, amarelo-palha. Bastante borbulha em subida, né? Parece que eu estou com uma pizza de marguerita aqui do meu lado. Tamanho, aroma de manjericão. Manjericão bem fresco, bem evidente aqui. Você consegue pegar um pouquinho também desse tomate aí que é adicionado. Lembra até um pouquinho de tomate seco. E talvez esse malte aí vai lembrar um pouquinho até a massa da pizza. Novamente, a boca lembra a pizza marguerita, manjericão bem evidente. Você pega até aquela notinha de umami, né? Que o tomate costuma ter. O sal é legal porque ele faz um bom contraponto, né? Ele meio que equilibra todo esse conjunto. É uma cerveja muito refrescante. O final dela é um pouco mais ácido e ela acaba finalizando bem seca. Esse corpinho bem leve, o álcool bem baixo, assim como o amargor bem baixo. E acaba sendo uma opção exótica, porém bem leve, refrescante. Para você até beber em grandes quantidades, né? Se você gosta de uma pizza marguerita. E como dizem os italianos, um vero sapore de Itália. Bom, agora a gente vai beber a Barley Wine Reserva Hamburana. E essa daqui ficou em quinto lugar, como a melhor cerveja do Brasil. Então, não só uma cerveja medalhada com ouro, mas a quinta melhor cerveja do Brasil, no concurso brasileiro da cerveja. Uma cerveja super especial, que por ser uma cerveja do tipo Barley Wine, a gente vai servir numa taça de vinho. Coloração marrom bem escuro, totalmente fechada, uma espuma de tom bege. Ela teve uma boa formação inicialmente, né? E ainda se mantém, deixa até aquele Belgian Lace que a gente fala, que é aquele rendado belgo aqui em volta da taça. no aroma. Eu ficaria sentindo o aroma dessa cerveja aqui por horas e horas, porque é uma cerveja muito complexa. Muito aroma de malte, malte rico, malte especial, como um caramelo, como um toffee. Aqui você tem muita casca de pão também. E bastante especiaria. Curiosamente, da madeira. Por usar uma madeira tipicamente brasileira, que é a amburana, ela vai trazer, além de nuances de baunilha, coco queimado, muita canela, especiaria mesmo. Você tem um pouco aqui também de uma lembrança de vinho, vinho tinto, né? Que é bem característico do estilo Barley Wine, que inclusive, com o passar dos anos, aparece mais. Gente, dá pra morar dentro dessa cerveja aqui? Eu moraria. É uma cerveja que preenche toda a boca, bem encorpada, ela tem uma presença alcoólica, afinal de contas, a gente tá falando de uma cerveja que tem mais de 10%, 10.7% de álcool, só que é um álcool bem inserido, que no máximo traz um leve aquecimento no peito, te abraça, né? Igual aquele abraço de urso, né? Só que não te ataca no final. A madeira tá bem legal. Galera aí do mundo da cachaça, que adora uma cachaça envelhecida em amburana, vai se identificar com essa cerveja aqui. Final de boca, é uma cerveja que o aftertaste dela é longo, você bebe, mas ela continua, um corpo alto, quase licoroso, eu diria, uma carbonotação, efervescência um pouco mais baixa, um amargor médio, e o que fica é toda essa riqueza adocicada, complexa, do malte, das especiarias que a madeira amburana brasileira traz, uma cerveja pra você beber hoje, amanhã, sei lá, cinco, dez anos depois, porque envelhece muito bem, igual um bom vinho. Rapaziada, me despeço, fechando com essas duas maravilhosas cervejas da Alpen D'Orfe, que eu trouxe lá de Friburgo, recadinho importante, pra todo mundo aí que é fã dos vídeos do canal Bebericando, sigam a página Bebericando, sigam o canal, é importante pra gente, ter esse apoio de vocês. Sigam o canal, comentem aqui embaixo, se vocês gostaram do vídeo, alguma indicação de cerveja, não deixem de curtir, ativar as notificações, pra vocês sempre receberem as novidades aqui dos vídeos, e compartilhem com as amizades. Boas cervejas sempre, galera! Tchau, 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 tchau Obrigado.